Música Música DJ V pro mundo espalhou e você viu Tu já sabe que expandiu, tu já sabe que expandiu Só conteúdo brabo todo dia inovando Os boneco tá dançando e a garotada tá gostando Desde 2015 construindo sua história 2023 a placa chegou e foi só glória Muitos conteúdos e muita dedicação Tem vídeo da G4, da Express Conexão Não temos limite, então sente essa pressão Tem vídeo da Labarca, JJ e do Barcão Pra todos vocês, me escute e não se irrite O mais brabo do Youtube, já falei É o Linnick Rodrigues Oh, what's your? Música 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 Música